Eu convido todos os motoristas profissionais a fazerem cursos especializados com a gente tanto de formação quanto de atualização quem faz curso especializado com a gente ganha um curso bônus de legislação de trânsito para motoristas profissionais e também pode participar de um grupo no WhatsApp comigo e com outros profissionais para entrar em contato e garantir essas condições basta falar nesse número aqui, chama lá no WhatsApp que o pessoal vai te atender Levando em consideração o que diz a nossa legislação de trânsito Esse caminhoneiro está sinalizando o seu propósito de virar à direita ou que a faixa em sentido contrário está livre e aquele que vem o seguindo pode lhe ultrapassar Acertou quem marcou um X na primeira opção É ou não é o que diz o nosso Código de Trânsito Brasileiro no artigo 35 Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo o gesto convencional com o braço E o parágrafo único desse artigo vem nos explicar o que seria esse deslocamento lateral Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos Sendo assim, de acordo com o que está escrito na norma não resta dúvida de que quando um condutor pretender realizar um deslocamento lateral para a direita deverá com a devida antecedência sinalizar o seu propósito Todavia você já deve ter ouvido que sempre que um caminhoneiro ligar a seta para a direita Isso significa que a faixa em sentido contrário está livre e aquele que vem o seguindo poderá ultrapassar E se ele der a seta para a esquerda é porque está avisando que vem veículos em sentido contrário Gente, quando eu era criança o meu pai já me ensinava isso Viajava bastante com ele E sempre que um caminhoneiro assim procedia ao passar por ele o meu pai buzinava como forma de agradecimento por essa gentileza Cá entre nós é uma atitude bem bacana, importante e que facilita a vida de muita gente Imagina numa subida de uma serra Aquele bichão pesado e inevitavelmente lento Em uma pista simples com apenas uma faixa Aquele caminhoneiro pensando nos demais condutores e vendo que eles não querem se arriscar Em razão da visibilidade comprometida Ao perceber que não vem veículo em sentido contrário resolve encorajar esses outros condutores Mas como fazer isso? Como avisar eles de que podem ultrapassar? Ligando a seta para a direita Talvez essa seja uma das principais linguagens de sinais que todo caminhoneiro conhece Além disso, diante do mesmo exemplo em uma subida muito acentuada é muito comum que o caminhoneiro, o carreteiro ao perceber que uma fila de veículo o segue querendo ser solidário passa a transitar pelo acostamento para facilitar a vida daqueles outros Eu já presenciei muito isso aqui, olha, nessa subida na PE45 que liga a minha cidade Vitória de Santo Antão ao município de Escada em Pernambuco Se algum de vocês já passou por esse trecho deixa aqui nos comentários onde a maioria dos condutores que o seguiam e por ele passava dava um breve toque na buzina como forma de agradecimento pela gentileza Seria muito injusto, não seria? Naquele exato momento uma viatura da fiscalização de trânsito autuar aquele condutor por transitar pelo acostamento Seria assim para a maioria dos brasileiros que é um povo solidário Porém, para quem é legalista talvez, diante dessa situação diante da boa ação do caminhoneiro a autuação estaria dentro da legalidade afinal, não existe em nosso Código de Trânsito Brasileiro uma permissão para que o acostamento seja utilizado em situações como essa mas sim para a parada e estacionamento de veículos em caso de emergência e a circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para esse fim E ao transitar pelo acostamento a segurança dos ciclistas e pedestres ficaria comprometida Esse é só um exemplo dos conflitos existentes entre os costumes utilizados pelos condutores nas rodovias por mais bem intencionados que sejam com as regras previstas em nossa legislação de trânsito E diante desse caso o que deve prevalecer? O que está escrito na norma ou o costume o saber popular? Uma coisa é certa todo condutor devidamente habilitado que estudou sabe ou deveria saber que aquele que vai se deslocar para a direita deve com a devida antecedência indicar essa sua intenção por meio da luz indicadora de direção Agora imagine um condutor inexperiente que aprendeu de acordo com o dito popular que quando o caminhoneiro ligar a seta para a direita significa que não vem veículo em sentido contrário que ele poderá ultrapassar e de forma repentina muda de faixa sem os devidos cuidados vindo a colidir com o veículo que transita em sentido contrário Ué, mas a seta não estava ligada para a direita? Sim, estava ligada para a direita porque o condutor ou o caminhoneiro necessitava naquele instante virar à direita e ele com a devida antecedência já vinha acionando essa luz indicadora Existe ou não existe um conflito aqui? Portanto, fico alerta da próxima vez que você se deparar com o caminhoneiro com a seta acionada para a direita não descarte essa possibilidade dele estar sinalizando o seu propósito de se deslocar para a direita Mas deixa nos comentários a tua opinião sobre esse assunto Pois é um tema que vale muito a pena a gente debater principalmente por se tratar de segurança no trânsito Eu sou o professor Romulo Tadeu te convido a conhecer o meu canal e também passar a me seguir Um forte abraço e até a próxima Tchau